Olá! Eu sou o Bruno Neto. Seja bem-vindo para mais um ViviVivi. Já vai se inscrevendo no canal, já clica aqui embaixo em inscrever-se, já deixa o like, senta o dedo no like, senta o dedo no inscrever-se, porque hoje a gente vai falar de profissões que, assim, parece meio estranha, mas dá dinheiro, mano. Vai falar do meu emprego. O teu dá muito dinheiro, Bruno. É... É outra coisa aqui. A gente vai falar de profissões que não dão tanto dinheiro assim, mas que são estranhas, são coisas que você fala assim... Como é que tá? Alguém recebe para fazer isso mesmo? Recebe! Vocês vão descobrir aqui junto comigo, então se inscreve no canal. E não esquece que próxima segunda-feira vai ter live aqui no canal, às 19h. Então marca na sua agenda, dia 12 de novembro, 19h. Marca no seu relógio para você entrar aqui no canal e assistir, ok? Já se inscreveu? Vambora. Em sétimo lugar, nós temos uma profissão que se chama avaliador de comida de animais. Até tem algum sentido. Se você parar pra pensar, não tem como você produzir uma ração de coelho e perguntar pro coelho o que ele achou. Concorda? Porque se ele responder, você tem que procurar um médico. Você tava falando com o bicho. Então não tem como você saber se o bagulho tá bom. Então assim, você diz, ah, vou criar aqui a ração de gato. Quem é que vai saber se tá gostoso? Então existem avaliadores de comida de animal de estimação que são pessoas, seres humanos, especializados em ficar lá, ó. Experimentando. Eles comem aqueles ossinhos, aqueles biscoitinhos, tudo. Come tudo. Pra saber se tá, ah lá, certinho pro bicho comer. Agora, mano, como é que ele sabe que tá gostoso pro bicho? Porque tem uns negócios que só de você sentir o cheiro... Sabe aquele cheiro de, sei lá, mano, cueca que ficou muito tempo sendo usada? Sabe, Bruno? Você sabe bem disso, né? Eu sei disso, eu sei. Aquele cheiro daqueles negócios de animal de estimação. Como é que ele come aquilo e depois fala, ah, excelente. Gostinho de ranço tá ótimo. Tá maravilhoso. O Pupu vai adorar. Deixa eu falar, o problema dessas comidas é a textura. Textura? A textura que me incomoda. É a mesma coisa que você comer chuchu. Textura de chuchu me incomoda. É diferente da batata. Bruno, você tá avaliando a comida de cachorro, é isso? Falando que você conhece as texturas? Você nunca comeu comida de cachorro? Não. Nunca? Nem pra fazer view no YouTube, tá perdendo uma oportunidade aí. Tô fazendo bastante view, Bruno. Não preciso disso aí, não. É... Tomaaa! Eu tenho comida na geladeira, Bruno. Eu não vejo nenhum sentido ficar comendo comida de bicho. Ai, minha atenção. Desculpa. Nenhum sentido. Cruz credo. Deixa eu riscar um vídeo da minha lista. Eu acho o cheiro muito ruim. Ah, blblblbl. Detalhe. Esses caras que são os caras que ficam experimentando comida, ganham até 40 mil dólares por ano. Então, assim, é uma profissão até, de certa forma, bem remunerada. Quanto é que isso dá por mês? Divide aí, 40 por 12. Por quê? Dá quanto por mês? Eu... Eu sou de humanas, cara. 3.300 dólares por mês, ó. Calculando o dólar aqui a 3,75, que é a cotação que tá sendo. 12.500 reais por mês pra ficar provando um biscroque. Aí, tu tá falando de mim, hein? Que isso, velho? Vai ser bem pago assim na Conchinchina? Putesgrilo, mano. Sexto lugar. Cheirador. Não é de pó, não. É de papel toalha. Ah, não. É. Por quê? Não sei. Existem alguns produtos de papel que eles precisam colocar cheiro. Eu não sabia que tinha cheirinho em papel toalha. Pra mim, pra uma toalha tinha cheiro de papel. Que é igual a nada. Ou de toalha. Ou de... Dependendo da toalha, esse cheiro pode ser bem desagradável, Bruno. A toalha molhada fede mais que privada, às vezes. É um cheirinho de fungo, né? Cruz credo, mano. Nossa senhora. O pior é você descobrir que a toalha tá fedendo quando você tá no banho. Isso é a pior coisa do mundo. Você tá tomando banho, só tem uma toalha ali. Aí você vai pegar a toalha, você... Que isso, mano? Secaram um cachorro de rua com essa toalha? Que que aconteceu? Tá fedida. E aí você fala, ferrou. Que que eu faço agora? Deve ter que secar com aquela. Que que eu faço? Eu sou o rei de esquecer toalha pra ir tomar banho. Eu já me sequei com toalha de rosto, de hotel, muitas vezes. Eu queria muito que tivesse uma câmera pra filmar essa cena. Você já teve que passar por essa experiência. Se você não tem, você não sabe o que que é. Tem que se enxugar com a toalha desse tamanhinho aqui, ó. Comigo foi mais difícil. Imagina o Bruno, mano. Ele bota a toalha assim, ó. Tá. Fica a toalha aqui no peito dele. Eu já tive que me secar com minha cueca. Você nunca fez isso. A cueca minha pra você é quase um lençol. É, é verdade. Enfim, eles colocam cheirinho nesses lenços umedecidos. Lenço de papel, papel toalha, até papel higiênico. Às vezes eles colocam cheirinho, que é pra dar aquela passada de cheiro no popô. E aí existe a profissão de cheirador profissional de papel. E é realmente isso, gente. É tipo papel toalha e a pessoa recebe pra ficar... Isso aqui é lavanda. Ótimo. Erva, cidreira. Beterraba. E aí ele vai destinando e decidindo se vale a pena aquele cheiro ou não. E essa pessoa, ela ganha até 52 mil dólares por ano. É mais do que... Nossa! Como é que pode, mano? Como é que pode, cara? Lógico que esses valores não são no Brasil, né? São valores que foram tirados de conteúdo que a gente fez pesquisa nos Estados Unidos. Então foram lá ver quanto ganhava essas profissões. Até 52 mil dólares por ano, mano. E tipo, como é que você é promovido nessa função? Eu não entendo. Você começa com o lenço de bunda de neném e vai subindo? Deve começar com aquele... Já viu o papel higiênico de banheiro público? Putz! Aquele... Nossa! Aquele não é papel higiênico, é uma lixa. É, que arranha a bunda. Nossa, você cega, você limpa a bunda e imediatamente contrai a hemorroida. Jesus Cristo, que tua bunda grita quando você passa aquele papel. É bom que você não precisa mais se depilar depois. É, isso é verdade. Isso aí é uma boa verdade. Quinto lugar da nossa lista de profissões bem remuneradas que são estranhas. Testador de toboágua. Todo mundo já foi em parque aquático, né? Imagino que sim. Mas como é que é o parque aquático lá de Villa Kennedy, Alex? É só uma piscina e um tobogã que escorrega e dá anagrama. Ah, escorrega e dá anagrama, entende? Falta água, né? Aí escorrega e dá anagrama. Ah, tem parque aquático lá. Tem parque aquático em Villa Kennedy? Não, não tem parque aquático, mas tem um campestre lá. Ah, em Magé tem. Chama Cachoeira. É verdade. Mas pior que é verdade. Tem cachoeira lá em Magé. Tem várias pedras, poder pular. Quebrar o pescoço. Quebrar o pescoço. Tô ligado. Eu já te falei, né? Quase fiquei paraplégico assim. É mesmo, cara? Que história legal. Existe essa profissão que é o testador de toboágua. Que, obviamente, gente, não é pra testar a segurança do toboágua. Porque eles usam boneco, peso, né? Pra poder fazer esse teste. Que eles vão testar com o ser humano. Mas, o cara que testa o toboágua, ele é um testador da qualidade do toboágua. Isso é divertido? Exato. Uiii! Ele tem que classificar o toboágua em nível de diversão, adrenalina, sensação de perigo e até o volume da água. Pra saber se tá adequado ou não. Mano, imagina se escorregaram o toboágua com pouca água. Hummm. Jesus Cristo, mano. A gente podia contratar várias crianças de 6 anos pra poder testar teus vídeos, né? Eles assistem e falam se tá engraçado ou não e a gente decide antes de lançar. Exatamente. É uma boa, Bruno. Vamos fazer isso. E aí, o cara que recebe pra fazer esse toboágua também ganha até 40 mil dólares por ano. Mais de 12 mil reais por mês pra poder ficar testando toboágua no Beach Park. Eu mereço a minha cara. Eu vou trocar de profissão. Eu cansei de ser youtuber. Acho que você ganha um pouquinho a mais que isso, Felipe. Mas eu não preciso mais, Bruno. Entendeu? Agora eu vou virar testadão de toboágua pelo mundo. Ah, tá. Só pela diversão. Eu vou pagar pra virar isso. Ah, pelo amor de Deus, cara. Compre um parque aquático. Boa, Bruno. E se contrata. Mas parque aquático no Brasil, eu tenho medo. Já pensei nisso uma vez fazer. E às vezes eu penso assim, caraca, será que um dia eu vou fazer, tipo, o Parque dos Irmãos Neto? A gente tem a Kidzânia, né? Que é sensacional. É em São Paulo. E quem quiser ir, a Kidzânia é incrível. Tem lá as atrações dos Irmãos Neto. Tem o Netotube. Tem várias coisas incríveis na Kidzânia em São Paulo. Só que a Kidzânia, ela é um parque não de brinquedos de... de... diversão, né? Ela é um parque muito divertido, educativo, com atrações com pessoas. Eu fico imaginando, imagina fazer o Parque dos Irmãos Neto. Parque de diversão, né? Roda gigante e tal. No Brasil, mano. Poderia ter um brinquedo meu? Como é que seria o brinquedo do Bruno? Deixa eu pensar. Entra numa câmera de gás... Ele não tem limite, ele... Meu Deus do céu. Mas é do Pum, Felipe. Entendi, Bruno. Entendi. Quarto lugar é o... Provador de coisas estranhas não alimentícias. É o seguinte, a indústria do alimento, ela tá sempre buscando coisas novas pra poder fazer tempero, transformar em comida, etc. Lá na Ásia, então, vocês já viram os vídeos aqui, né? Eles deixam o ovo apodrecer e chama de coisa deliciosa. É uma cor de louco. Aliás, fica um spoiler aqui. Sabe aquele vídeo que eu fiz, que eu falei do ovo centenário, né? Ovo... Ovo centenário, isso mesmo. Então, eu comi no Final Level Show, que estreia dia 15 de novembro no canal da Final Level, que foi a grande produção que a gente criou. Em um dos episódios, eu como o ovo centenário. Em dois. Em dois. Pior que é em dois. Pois é, nesse caso, são pessoas que comem coisas que nem comida são. Então, a indústria alimentícia, buscando coisas novas, pagam pessoas pra comerem coisas completamente aleatórias, como insetos, madeira... É. Madeira. Tipo, como é que é essa lasca de carvalho pra ver se tem alguma coisa, alguma propriedade alimentícia? Aí o cara come, eles reagem. Todas as feições, como que ele... o organismo dele reage, o rosto dele, se ele vai ter nojo, se ele não vai ter nojo... e paga uma pessoa pra isso. Pra comer coisas aleatórias. Ah, isso aí eu não sei se eu faria, não. Meu Deus, cara. Acho que eu faria, sim. A pessoa ganha até 300 dólares por dia e eu não sei quantas coisas ele tem que comer. Então, assim... 300 dólares por dia. Por dia, é diária. É tipo, chega aí, vem comer uma armadeira. Te dou 300 dólares. E aí o cara vai lá e fica comendo. Tronco de árvore, lesma... É mais do que o salário e ninguém liga. Acontece. Não, não é não. Terceiro lugar da nossa lista está o avaliador de cama. Eu falei cama porque ele avalia tudo. Ele é um cara que é contratado pra testar a qualidade das camas. Então, ele tem que testar o colchão, a fronha, o travesseiro, o edridom, o lençol, tudo. Ele literalmente ganha dinheiro pra deitar e dormir. É sério, gente. Isso é uma profissão que é usada em hotéis, é usada em fábricas de colchões e camas. Então, pô, hotel, quer saber se tá com qualidade o quarto. Então, contrata um cara pra ir lá dormir pro cara depois falar. Olha, eu gostei bastante da qualidade da cama. Eu queria muito encontrar esse desgraçado que aprova hotel que não tem tomada do lado da cama. Ah, é... Porque hotel que não tem tomada do lado da cama, o dono tinha que tomar um corredor polonês. Que era o que chamava na minha época, quando eu tava crescendo no Engenho Novo. Sabe o que é corredor polonês? Faz um corredor de gente assim, ó, vazio no meio. Você tem que passar de uma ponta a outra tomando tapa, pescotapa, chute, soco na cara. Aí, tem que passar ali. Qual a dificuldade de botar tomada do lado da cama? Inferno! Tá extensãozinha, né? Pô, aí tá aqui, ó. Testador de colchão profissional, ó lá. O cara trabalha até de terno e gravata, tá vendo? Não, mentira, gente. Não trabalha, não. Mas é uma profissão séria. E a remuneração vai de 25 mil a 40 mil dólares por ano. Então, mais uma profissão. Meu Deus, os caras ganham isso pra dormir, cara. Eu durmo de graça todo dia, mano. É até o Felipe pensando em mais formas de ganhar dinheiro. Pô, cara. Ganhar dinheiro dormindo, olha que maneiro. Se bem que a gente ganha, né? É, pois é. Segundo lugar da nossa lista está o modelo nu. O modelo nu não é quem posa pra revista de sacanagem, não. Tem nada a ver com pornografia. Tem nada a ver com nada disso. É literalmente um modelo. A pessoa é modelo, só que ela faz especialidade em nu. Pra poder posar pra obras artísticas, pra estudo de anatomia, pra... Sei lá, mano. Pra o que for necessário. Eu não fiz, tá? Eu não fui modelo nu. Mas eu, quando tava na faculdade de desenho industrial, eu tive aula de desenhar uma pessoa nua. Então foi lá, uma modelo, até a Nossa Senhora. Foi lá, tirou a roupa e tal. Ficou sentada, a gente tinha que desenhar ela. Maneiro, cara. É uma experiência interessante. Porque você, primeiro, descobre que olhar pra uma pessoa nua, não necessariamente causa, tipo... Você, tipo, tem que tratar com naturalidade a pessoa pelada. E aí você começa a desenhar e você começa a ver que você é um bosta desenhando. Foi essa a conclusão que eu cheguei. E ela ganhou dinheiro pra isso? Ganha, cara. Ganha de 100 a 200 dólares por hora nos Estados Unidos. No Brasil, você deve ganhar um lanche, né? Outra coisa que você fez totalmente de graça. Então aqui, ó, tem algumas imagens de pessoas desenhando aqui, né? Aulas de arte, coisas do gênero. É um negócio sério, não tem nada de... né? De sacanagem, nada do gênero. E as pessoas estudam muito dessa forma. Esse tá numa pose maneira. É isso que eu ia voltar, tem que fazer a pose. Bacana essa pose. São sempre poses diferentes. Aliás, é um trabalho difícil, mano. Não é fácil você chegar lá, tirar a roupa e ficar, tipo... E fica aí, velho. Seis horas. É difícil, mano. E em primeiro lugar da nossa lista. Já se inscreveu no canal? Se não, eu não vou falar. Se inscreve aqui embaixo. Última semana de pré-venda, hein. Os quadros do canal vão sair da pré-venda e vai ficar mais caro. O link tá na descrição pra quem quiser ter. Primeiro lugar da nossa lista é uma profissão que eu nem sabia que existia. E paga muito bem. Recuperador de bola de golfe. Eu não fazia ideia. Porque vocês sabem que quem joga golfe é rico, né? Porque pobre não tem nem onde jogar golfe. Não é um esporte que você pode fazer na rua. Ah, vamos jogar um golfe aqui na calçada. O golfe, pra mim, é o esporte mais babaca que existe. Eu peço desculpa se tem algum jogador de golfe aí. Eu acho um esporte babaca por uma premissa muito simples. Muito simples. A quantidade de gente que não tem casa e a quantidade de terreno que precisa pra uma partida de golfe. Só essa premissa, pra mim, já é básica. É tipo, mano, e você tem que ter muito dinheiro pra jogar. Muito! Você não tem jogador de golfe pobre. Então, assim, o golfe, todo respeito é quem joga, é lógico. Eu tenho amigos que jogam, inclusive, todo respeito do mundo. Mas eu não tenho tanto interesse assim. Até porque eu tentei uma vez, eu sou um asno. Eu não acerto a bola. É verdade, eu lembro disso. Eu tava presente. É muito difícil. A bola, ela parece que ela foge do taco. Você pega, vai, vai, aí você erra. E você não acerta nunca a bola. Então, o que eu tô falando é puro recalque. Mas, as bolas de golfe, muitas vezes, vão parar dentro dos lagos. Nos campos de golfe, né? Já viu? Aqueles laguinhos e tal, a bola vai parar lá dentro. Eles poderiam deixar a bola lá. Mas aí eu descobri que a bolinha de golfe, ela é muito cara. Então, é mais barato pagar alguém pra pegar aquela bola de golfe, do que ficar comprando bola de golfe toda vez que ela cai na água. E esses profissionais que são mergulhadores que pegam a bola de golfe? Eles vão lá, pegam a bolinha, recuperam ela, fazem a manutenção na bolinha e devolvem pro dono. E cobram por bola recuperada. Os profissionais que trabalham com isso, tem pessoas que trabalham exclusivamente com isso. Outros são freelancers, mas tem vários que trabalham exclusivamente. Ganham de 30 a 100 mil dólares por ano fazendo isso. Tipo, é muita grana. É muita bola. E muita bola, muita bola. Um cara chamado Glenn Berger, ele já deu entrevista dizendo o quanto ele ganhou. Ele, ao longo da vida, já ganhou mais de 15 milhões de dólares. Só recuperando bola de golfe. É surreal. Mano, esse esporte é muito estranho. Gente, se tiver alguém aí da confederação brasileira de golfe... Tá, cara, é brincadeira, é piada. É piada, tá bom? É piada. Agora, que usa muito terreno, usa. Sinto muito. Ah, mas shopping também usa. É, eu sei. Eu não tô dizendo que eu não sou hipócrita. Tem muita coisa que usa muito... Minha casa usa muito terreno, mas golfe usa demais. Sinto muito, isso te incomoda. Pelo menos joga sabendo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham se divertido. Não esquece de se inscrever, de deixar seu like. Os quadros estão acabando a pré-venda. E segunda-feira, não esquece, galera. Segunda-feira vai ter live às 19h aqui no canal. Marca seu celular. Não vai ter vídeo às 18h, vai ter live às 19h. Marca no seu calendáriozinho, no teu celular despertador pra te avisar, tá bom? Um beijo bem grande. Tchau!